Sou brasileiro, vim das bandas lá do Norte E vim tentar a minha sorte para a vida melhorar Eu sou guerreiro e não tenho medo da morte Que a poeira perde o mundo, que é que o balanço lá E eu sacode a poeira E balanço, 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 balanço E eu sacode a poeira, e eu sacode a poeira E balanço, 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 balanço E eu sacode a poeira, e eu Capoeira que é bom não vai embora Capoeira que é bom não fode de pau Ele é motaveira